Essa floresta tem de tudo, ela tem de tudo aqui dentro. Ela tem das mais pequenas árvores que são medicinais, como a puma e outros, as mais altas árvores como a castanheira, o jatobá, a copaíba e tantas e tantas, assim também como os animais de pena, os animais de cabelo, do pequeno tatu, a anta, a onça. Então, ela tem uma riqueza muito grande. Pena que muitos não dão o valor devido a essa floresta. Acho que hoje quem mais valoriza essa floresta são aqueles que viveram no passado e estão vivendo no presente dessa riqueza que ela oferece. E as novas gerações, devido às novas oportunidades de viver, inclusive a própria educação que não tem no seu currículo escolar um ensinamento do valor dessa floresta, eles começam a se desligar. Então, é muito preocupante isso para nós. É de fundamental importância que a gente procure influenciar nos que fazem o currículo educacional, o trabalho educacional para que inclua o valor que essa floresta tem. A cultura dessa floresta, a cultura dessa gente, ela é uma riqueza também muito grande. Eu me preocupo disso se perder no presente ou no futuro, melhor dizer. Então, em resumo, é isso. Eu estou aqui recostado a uma seringueira. Essa seringueira, ela já é a seringa que nós estamos plantando, é a seringa de cultivo, assim como eu tenho uma árvore de castanheira perto da sua costa, tem a outra ali. Isso é para aumentar o número de árvores dentro das áreas que ainda não foram devastadas pelo latifúndio. E isso, daqui a 10 anos, elas vão estar dando fruto. A seringa chega mais cedo, a castanha chega mais tarde um pouco, mas aqui está o futuro, não só do aumento das árvores, dessas espécies, como também do melhoramento das condições de vida, porque hoje, aqui dentro dessa floresta, ela tem condição de dar ao seringueiro a oportunidade de ter bens materiais, que no passado não foi possível de vir do patrão ficar com tudo, mas hoje tem. Hoje é possível a gente acumular ou reservar dinheiro, bens materiais. Então, o seringueiro hoje tem condição de possuir um carro, uma moto, que isso no passado não existia. Então, só para dar uma ideia do valor que isso aqui tem.